Querido ouvinte, na última sessão levamos assuntos importantes para a tribuna da Câmara e um deles foi em relação a uma emenda destinada pela senadora Zenaide a meu pedido para construir escola e creche na cidade de Caicó. A senadora Zenaide destinava uma emenda de R$ 3.679.971,73 para uma escola com 12 salas de aula e uma emenda de R$ 1.437.522,51 para uma creche. Essa escola seria construída no bairro Nova Descoberta, Cândalos e Filhos. E a creche seria construída no Serrote Branco. Mas os terrenos não estavam compatíveis com o que o FNDE exigia. Então, por dificuldades encontradas, por diligências que tinham que ser feitas nos projetos, elas não foram possíveis nesses dois setores. Andando pela cidade de Caicó, encontrei um terreno muito bom por trás da praça do bairro Soledade. Indagando ao morador Aldenor de quem seria aquele terreno, ele me dava a informação que aquele terreno pertencia à diocese de Caicó. Levei a proposta para o secretário de Educação e o professor Sérgio começou com uma articulação junto à igreja. Houve uma permuta entre um terreno do bairro Serrote Branco para construir uma igreja e dois terrenos no bairro Soledade. Essa semana, o senhor bispo de Ocesano passou as escrituras para o município e o prefeito de Caicó, o doutor Tadeu, junto com o secretário de Educação, estão em Brasília, levando essa escritura em mãos e cumprindo todas as diligências. E essa escola e essa creche serão construídas no bairro Soledade para atender alunos do bairro Soledade, do João Paulo II, do Paulo VI, do Valfredo, do João XXIII. Então, é algo muito importante para a cidade de Caicó, essa creche e essa escola construídas nesse terreno. Então, a senadora Zenaide me ligou muito feliz com essa conquista. Então, essa notícia eu dou a Caicó, muito feliz que o bairro Soledade, que Caicó ganhará uma creche e uma escola em um complexo educacional no bairro Soledade. Então, trouxe para a tribuna da Câmara esse assunto e nós ficamos muito felizes em dar essa notícia a Caicó e contribuir um pouco com a educação do nosso município. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí